Padriles, vamos lá, é uma situação caótica mesmo, as forças naturais quando vêm dessa forma, mas são agravados, esse caos todo é agravado por uma série de fatores aí. Como eu penselei aqui no começo da minha fala, desde a negligência ali de governantes, do que foi reservado de atenção para esse tipo de problema que a cidade vive já há muito tempo, mas também outras questões envolvem essa situação em que chegamos agora. O prefeito Bruno Covas, através da prefeitura, fez questão de frisar que nenhum dos piscinões que foram limpos e foram tratados transbordou nessa enchente. A enchente ocorreu naturalmente pelo leito do rio ali, que assoreado está, e portanto mais raso e mais fácil de transbordar, está novamente o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura de São Paulo, Marcos Penido, alegou que o caos não foi uma consequência dessa falta de estrutura da cidade, que isso estava dentro dos conformes ali, segundo ele, e que foi mesmo causado pela intensidade da chuva. E ele falou que, alegando que nenhuma metrópole está preparada para uma chuva nessa dimensão, nessas proporções que veio nessa madrugada. E o que a gente pode observar ali? É um conjunto de fatores, na verdade, que leva a gente a essa situação de caos. Edgar, quantas vezes você já ouviu essa mesma desculpa, dizendo que é um fenômeno da natureza incalculável, que transbordou, para usar uma metáfora meio vulgar, a capacidade do município de resolver os problemas. Olha, no fim de semana retrasado, se não me engano, houve um tufão em Londres, houve carros revirados, houve árvores que foram derrubadas pelo temporal, mas a cidade soube controlar estruturalmente para não ficar totalmente alagada. Há décadas a gente tem exatamente a mesma desculpa que em São Paulo. Choveu mais do que o esperado, a população joga muito lixo no Tietê, a população não é educada, o pior, às vezes se joga a culpa na população, a população, metade da população não tem esgoto, não tem saneamento básico, ela tem que jogar lixo aonde? É no Rio, ela não tem outra possibilidade. Ou seja, você tem que estabelecer, por parte do poder público, uma ajuda de saneamento básico, uma ajuda para tentar permeabilizar o solo, uma ajuda para ter um escoamento para essa água que a gente não tem. Olha, o que a gente pode cobrar da Prefeitura é exatamente o que foi feito em matéria de prevenção. O que a gente tem de dados agora é que a Prefeitura deixou de gastar, nos últimos anos, três dos quatro bilhões de reais planejados para o controle de cheias. O que leva a gente a depreender disso tudo? Porque obra de prevenção, meu caro Edgar, ela não aparece. As pessoas não vão ver exatamente o que está sendo feito na prancheta para intervenções em ribeirões, com histórico de transbordamento, serviço de drenagem, por exemplo, na região da Lapa, que era para ser feito e não foi, retirada de enturo na Zona Leste. Ou seja, são várias coisas que são feitas, mas são obras invisíveis, que não causam uma visualização e não causam e não geram voto. Então, o que as autoridades ficam fazendo? Ficam esperando que não chova. E aí, quando acontece um desastre natural, que é chuva de verão, o próprio nome explica, as autoridades ficam todas empolvorosas, dizendo que não conseguiriam prever isso. Quando acontece esse tipo de chuva de verão, que transborda os limites do poder público, o poder público não age efetivamente, isso acontece há 40 anos. Não estou dizendo que isso seja culpa do prefeito Bruno Covas, é culpa de uma tradição de erros em blocos e erros anteriores. Agora, não é, não se pode colocar isso na conta de um desastre natural. Isso não é um tsunami, um furacão, que mesmo assim as autoridades alertam as populações. Ou seja, sabia-se que ia sover, sabia-se que ia acontecer um desastre dessa magnitude, e as pessoas simplesmente não atuaram. Há também, parece uma falta, uma espécie de leniência em relação ao caso do governo federal, que não deu uma ajuda maior, segundo os três últimos prefeitos, para algumas obras de canalização, melhoria dos raios. Ou seja, é uma irresponsabilidade compartilhada por todo o poder público, entidades estadual, federal e municipal. É isso. E a questão dos rios, o Tietê e o Pinheiros, há quantos anos se fala, né? Esses rios são rios mortos, que passam pela metrópole e morrem aqui na metrópole por conta de poluição, por conta do assoreamento, que eu me referi aqui antes de passar a bola para você. Quantos governantes passaram falando dessa questão, sabendo dessa questão do rio, do assoreamento, da poluição e da morte desses rios, que foram... as pessoas nadavam no Tietê, né? É claro que os tempos mudam, o progresso vem e você tem que se adequar a eles, mas em qualquer cidade do mundo que você percorre, que tem um rio que passa por alguma metrópole, por alguma megalópole, uma grande cidade, tem todo um tratamento e uma atenção voltada a ele, exatamente para evitar esse tipo de questão. num lugar, Hemisfério Norte, que não tenha esse tipo de chuva que a gente tem aqui, esses pés d'águas, como a gente fala, essas tempestades. Imagine aqui, né? Então, quer dizer, é um problema que a gente enfrenta, decorrente, muito bem falado e lembrado por você, Adriles, que não é uma questão do governante, da situação. É uma coisa que vem se sucedendo, antiga na política. E a gente tem que ouvir o Maluf ainda, não fazendo um tweet. Voltar para o tweet. É, não, ele disse no tweet dele ontem que as pessoas estão com saudade dele. Em dias como esse, o paulistano tem saudade de Paulo Maluf. Se for, eu... Porque uma coisa que eu acho que é muito triste, que é o seguinte, a gente está falando das regiões mais desprivilegiadas, que são as mais afetadas pela chuva, né? E essas regiões são exatamente as que carecem de esgoto, de saneamento básico, as que são mais afetadas. Mas a gente só ouve falar dessas regiões quando a chuva alaga e promove estragos exatamente nas regiões de melhor poder aquisitivo social. Isso é muito triste, porque essas regiões que são a causa, não são as regiões em si, mas a falta de saneamento básico, a falta de esgoto, que essas pessoas são obrigadas a jogar lixo nos rios e a poluir os rios e a entulhar os bueiros. E aí elas só aparecem como motivo de voto na última hora, quando elas são atacadas conjuntamente com toda a cidade. Isso é muito melancólico e muito triste.